E essa bolsinha aqui? Não, pode pra lá. Dois homens e... Isso é isso, não é? Não, não, não. Estou em casa, não é? Onde está? A gente ... d Sabeu? Olha, dá pra profetizar que a gente vai continuar em evolução, em procurar cada dia melhorar durante o segundo turno, procurar ser mais constante, procurar fazer bons jogos e tentar ao máximo o título, né? Que tá aí ainda em aberto. Fora isso, não tem como profetizar muita coisa. Mas a questão da confiança, né? É muito importante nessa retomada, porque você olha pra tabela, ainda a diferença é muito grande. Como criar essa confiança pra continuar nessa batalha? Com jogos, né? À medida que você vai ganhando jogos, vai pegando confiança ao natural, e à medida que seu adversário vai perdendo também, isso vai aumentando ainda mais sua confiança. E daqueles que estão brigando, né Moisés? Santos, Palmeiras, Flamengo, o Cruzeiro tá na final da Copa do Brasil, assim como o Flamengo, mas são times que estão na pontuação de Libertadores. O fato de ter um confronto direto, e antes desse confronto direto com o Corinthians, ter mais jogos em casa do que o adversário, que é o Corinthians, você acha que isso pode fazer o Palmeiras ficar mais forte isso na briga? E depende só de vocês o Palmeiras ficar mais forte na briga? Então, não depende só da gente, né? Porque nós estamos 11 pontos atrás. Então, a gente depende de fazer o nosso trabalho, e se o Corinthians, o líder, tropeçar, assim aumenta nossas possibilidades. Então, a gente depende de fazer o nosso trabalho, e a gente depende de fazer o nosso trabalho, e a gente depende de fazer o nosso trabalho.